A sul-africana Charlize Theron reconhece a dificuldade das pessoas em ver o lado conflituoso, feio e barra pesada da vida pelos olhos de personagens femininos. Mas são essas experiências sombrias que ela gosta de retratar na tela. A estrela faz a enigmática líder dos exploradores na ficção científica Prometheus, filme em que Ridley Scott volta ao universo de Alien, o oitavo passageiro. A equipe vai descobrir uma pista para a origem da humanidade na Terra, que pode iniciar uma batalha para garantir o futuro de nossa espécie. Já na comédia dramática Jovens Adultos, Charlize faz uma escritora que volta à sua cidade natal para tentar reatar o romance com seu ex-namorado da época do colégio, Patrick Wilson. E na versão dark do conto de fadas da Branca de Neve e os Sete Anões, Theron encarna a Rainha Má, que enfrenta o caçador e a heroína numa jornada dupla de horror. Come and avenge your father, who was too weak to raise his sword. Charlize Theron arrasa no telecine. Charlize Theron puncto de fadas duração e ativa. Literal presença mar Our diagnosis é um mínimo de falso,